Mas aí teve uma época que eu conheci um produtor daqui, que é o Malhar, que eu adoro. Meu melhor amigo, o Malhar, ótimo. Os melhores produtores. E a gente fez um hit. Fez um hit que foi Turututu. Isso estourou, bateu 12 milhões no YouTube. Olha o poder da gata. É muito acesso, né? Com artista independente, sem… Como é que se… Jabá, né, que fala, né? Sim. Sem jabá, sem nada. Você que bancou tudo do seu bolso. Tudo, 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 tudo. Inclusive, até o empresário do artista debochou de mim. Falou, ah, isso aqui vai flopar, não vai dar nem acesso. Eu que dei a ideia do clipe e tudo. Fiz com o que tinha, né? Com a ajuda de amigas, a pessoa debochou de mim. Aí, Deus, é tão bom que bateu que 12 milhões. E o clipe hoje… Tá melhor que os estourados. É, sim, não. Porque hoje em dia, amiga, tudo tem que ter a propina. Sim. É no artístico, é no político. Não vence no talento, né? Tem que ter, tem que ter, amiga. Claro que… Não, vence no talento também, né? Mas é muito difícil, amiga. Porque bosta, pô, e 10 não falta. Pra mim, 10 não falta, é investimento. Não, vence no talento. Não, vence no talento. Tchau.